GKSDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Ninguém é um mar, um rapazinho do forró. Sembora, sembora. Mais uma de mil mais pesadas, rapazinho. Foi garota, eu me lembro de você Foi você que me levou aquele beijo tão gostoso Não tem como me esquecer Daquela noite na boa e sozinha Quando eu te vi, meu mundo renasceu Foi garota, eu me lembro de você Foi você que me levou aquele beijo tão gostoso Não tem como me esquecer Daquela noite na boa e sozinho Quando eu te vi, meu mundo renasceu Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim Quero sim Agora é só você vir Agora é só você vir Porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim Quero sim Agora é só você vir Agora é só você vir Porque eu já te amo Eu não consigo esquecer você Boa Boa O garota é meu amigo de você Pego essa queen daquele beijo tão gostoso Não tem como esquecer Naquela noite nem boa, eu só fio Quando eu te vi, meu mundo renasceu O garota, eu me lembro de você Foi você que me deu aquele beijo tão gostoso Não tem como esquecer Naquela noite nem boa, eu só fio Quando eu te vi, meu mundo renasceu Eu não consigo esquecer você Eu quero você pra mim Quero sim Amor Eu te imagino todo momento Naquele dia que a gente se conheceu Naquela casinha tá humilde porque Nosso amor era seu Hoje eu sei que esse amor Não é amor de novela Somos um bar perfeito Tudo a gente supera É amor 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 E tá boa saudade, ó E se pode proteger, super feia Muerte, ó E agora, ad Tenho a ver E agora, adheir, ó 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 Ninguém deu mar, o rapazinho do forró Coração partido, é saudade de você Você mais que seu amigo, amor eu amo você Coração partido, é saudade de você Quero ser mais que seu amigo, amor eu amo você É que eu te amo demais, e você é minha paz Meu amor vem ficar comigo É que eu te amo demais, e você é minha paz Meu amor quero ser mais que seu amigo É que eu te amo demais, e você é minha paz Meu amor vem ficar comigo É que eu te amo demais, e você é minha paz Eu quero ser o seu amigo Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, te amo, te amo, te amo demais É que eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Eu te amo, você é minha paga Coração partido, exaltado de você Quero ser mais que seu amigo, amor eu amo você Coração partido, exaltado de você Quero ser mais que seu amigo, amor eu amo você É que eu te amo demais, você é minha paz Meu amor vem ficar comigo É que eu te amo demais, você é minha paz Eu quero ser mais que seu abrigo É que eu te amo demais, você é minha paz Meu amor vem ficar comigo É que eu te amo demais, você é minha paz Quero ser seu abrigo É que eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo É que eu te amo demais, você é minha paz É que eu te amo demais, você é minha paz E bora, e bora E dança, e dança, e dança E dança, e dança, e dança E dança, e dança, e dança E dança, e dança E dança, e dança É que eu te amo E dança, e dança 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 E dança E dança, e dança 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 Amor, você merece outra chance Foi eu que te vi chorar Hoje você perde a minha volta E não tem por que te abandonar E a noite fria que passei aqui Imagina as noites frias que dormi Sem poder te amar Eu te amei, mas nunca foi assim Se eu errei, peço pena, volta pra mim Ter sinto falta, minha paixão Só você aqui faz bem meu coração Meninilma, o rapazinho do forró Eu vou descansar Música Olha meu amor tem dó de mim O meu coração tá triste assim Pensando em você longe de mim A tristeza tá doendo, eu não aguento Dia e noite é sofrimento Com você no pensamento Sem você Sem você eu não quero ficar Do seu lado eu quero estar Música Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Música Música E dá, e dá, e vai, e vem, e vai, e vem, e vai, e vem Olha meu amor tem dó de mim O meu coração tá triste assim Música 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 Sem você eu não quero ficar Do seu lado eu quero estar Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o engano Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim Volta pra mim que eu te amo Sem você minha vida é o fim O rapazinho do forró Sem você minha vida é o fim Meu sentimento você é forte Hoje eu tenho como conversar com você Eu quero falar contigo Tenho perguntas pra te fazer Você me ama sim ou não Eu sou do seu coração Você já me dera o meu Mas você eu não sei não Sim ou não Eu sou do seu coração Sim ou não Você me ama sim ou não Sim ou não Você me ama sim ou não Eu sou do seu coração Você me ama sim ou não Eu sou do seu coração Você já me dera o meu Eu sou do seu coração Eu sou do seu coração Sim ou não Eu sou do seu coração Você me ama sim ou não Você me ama sim ou não Sim ou não Eu sou do seu coração 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 Noite passada Noite passada sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Eu sou do seu coração Eu sou do seu coração Eu sou do seu coração Eu sou do meu coração Mas fiquei sabendo Quem encontrou outro alguém E que está sozinha Está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu não te escuto 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Vai ser tudo diferente Meu amor, casa comigo Simbora Noite passada sonhei com você Como eu queria hoje tanto te ver Falar contigo é lembrar o passado Fazer jeito ter você do meu lado Mas fiquei sabendo que encontrou alguém E que está sozinha, está sem ninguém Só me ouça um minuto Depois disso eu não te escuto 60 segundos 60 segundos Pra falar do meu amor Meu amor, pensa na gente Dessa vez vai ser pra sempre Se tudo diferente Meu amor, casa comigo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Garota linda Garota linda Preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Eu te quero pra vida inteira E o meu amor, o rapazinho do forró Hoje acordei de manhã Pensando em você Aquele seu jeitinho lindo de mulher Jeito de me abraçar Bateu uma vontade louca de te encontrar E veio um lugar pra gente te amar Garota linda Garota linda Preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Te quero pra vida inteira Garota, você é perfeita Eu te quero pra vida inteira Hoje acordei de manhã Pensando em você Aquele seu jeitinho lindo de me olhar Leito de me abraçar Bateu a vontade louca de te encontrar Pra ver um lugar pra gente te amar Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Eu te quero pra vida inteira Garota linda, preciso te ter Não dá mais pra ficar sem você Garota, você é perfeita Te quero pra vida inteira Ah, 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 ah E Nilma, o rapazinho do forró Ele é graça de amor Você viajou Pela madrugada O galo cantou E eu vendo a vaquejada E você indo embora Sem se despedir Pra outra cidade Bem longe, bem longe daqui Porque você viajou Porque você viajou Pra outro lugar Agora estou sozinho Só mete a chorar Só mete a chorar Porque eu te amo Te amo Eu te amo Meu amor Te amo Eu te amo Eu te amo Mas você me deixou Vai Vai E eu me deixou 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 Pela madrugada O galo cantou E eu vendo a vaquejada E você indo embora Sem se despedir Pra outra cidade Bem longe daqui Por que você viajou Pra outro lugar Agora estou sozinho Somente a chorar porque Eu te amo Te amo Eu te amo Meu abuso Te amo Te amo Eu te amo Mas você me deixou E o mar O rapazinho do forró Embora, né Pede o mar Se a cara viva Rapazinho Embora, embora Ó meus amigos Eu vou falar Que hoje o salão vai rodar O mar vai tocar a noite inteira Vocês podem aproveitar Pode chegar No pó do mar Eu vou tocar a noite inteira Vocês podem dançar Pajapurita Pajapurita E o pohado Luma E o voto Que a noite inteira Vox te pajapurita E pajnela 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 Não pode olhar o meu Pote Vela Vai lá E Bote Vela Vai lá E Bote Vela Bote chumelar, bote chumelar, não pode me dar Bote chumelar, bote chumelar, galera, tem a dança, tem hora pra parar Bote chumelar, bote chumelar, no forró, não pode me dar E bote, e bote, e bote Bote chumelar, 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 bote chumelar Seis meses de ternura, seis meses de prazer São coisas que eu nunca poderia esquecer Amor vem cá me escuta, não vivo sem você Às vezes a gente faz coisas sem querer Mas o que eu nunca consegui te esquecer Quando te vejo, perco o juízo Fico sem sentido, quando lembro dos nossos beijos Tira dessa surdidão Pra me dar o seu perdão Seis meses de ternura, seis meses de prazer São coisas que eu nunca poderia esquecer Amor vem cá me escuta, não vivo sem você Às vezes a gente faz coisas sem querer Mas juro que eu nunca consegui te esquecer Quando te vejo, perco o juízo Fico sem sentido, quando lembro dos nossos beijos Tira dessa surdidão É só me dar o seu perdão Quando te vejo, perco o juízo Fico sem sentido, quando lembro dos nossos beijos E tira dessa surdidão E tira dessa surdidão É só me dar o seu perdão E tira dessa surdidão E tira dessa surdidão E tira essa surdidão E tira dessa surdidão E tira Solar E tira da forrô E tira da educação E tira da guarda灘 Foi porquê que me deu asa pra voar Me desprezou, já é perdida, quer voltar Me deu mais chance, mas você é meu valor Me desemparei, vai procurar um novo amor Agora é perto da rodada, você vai morar Amor, que eu te dei outra que não vai te dar Tá no amor, tudo que passou, não me paga Você não se espera acabou E dance, e dance, e dance Foi porquê que me deu asa pra voar Me desprezou, já é perdida, quer voltar Me deu mais chance, mas você é meu valor Me deixe, vai procurar um novo amor Agora é perto da rodada, você vai morar Amor, que eu te dei outra que não vai te dar Tá no amor, tudo que passou, não me paga Você não se espera acabou Agora é perto da rodada, você vai morar Amor, que eu te dei outra que não vai te dar Tá no amor, tudo que passou, não me paga É bom, as mãos, a história acabou Vai Como é que é? É hoje, vai na sata, estraga o sonato do sapato Nilma, o rapazinho do forró É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir Diga onde você vai E eu vou correr atrás Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Olha, eu não vou te esquecer nunca mais Não vai embora E não lhe desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Não vai embora Não lhe desapareça Pense nessa noite Que nunca mais me esqueça Uma noite como essa Eu tinha que se repetir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir É uma pena você ter que ir E diga onde você vai E eu vou correr atrás Hoje eu não vou te esquecer nunca mais Eu não vou te esquecer nunca mais Vou te esquecer nunca mais E ela vai embora E não lhe desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Ela não vai embora E não lhe desapareça Pense nessa noite E nunca mais me esqueça Música O rapazinho do forró Hoje eu vim pra te perguntar se você me ama Por favor, minha irmã anda com gente Desculpa essa nem você na cama Hoje eu vim pra te perguntar se você me ama Por favor, minha irmã anda com gente Desculpa essa nem você na cama Minha irmã anda por favor Eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Minha irmã anda por favor Eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Te amo E essa é mais uma do rapazinho Hoje eu vim pra te perguntar se você me ama Por favor, minha irmã anda com gente Já fico pensando em você na cama Hoje eu vim pra te perguntar se você me ama Por favor, minha irmã anda com gente Eu vim pra te perguntar se você me ama Me responda por favor, minha irmã anda com gente Me responda por favor Eu quero ter seu amor Porque eu já te amo Oh 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 oh, minha irmã出o Oh, oh 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 Why? Se me ama A câmera sonata Amém